Um empresário conseguiu impedir o arrombamento no comércio dele depois de flagrar o criminoso por câmeras de segurança. Como a tecnologia tem aliado, tem ajudado os nossos amigos comerciantes. Primeiro, em situações extremas, mas que pelo menos o sistema consegue registrar e ajuda no trabalho de investigação da polícia. E depois, de alguma forma, para coibir isso também. O empresário conversou com a nossa equipe e disse que agiu por impulso. Roda! O que você falou na hora ali, quando você viu? Menina, vou ser bem sincera, não me lembro. Foi um impulso, né? Foi essa atitude do empresário que surpreendeu o bandido e fez ele ir embora. Era por volta das quatro e meia da manhã, quando o homem estoura a fechadura e arrebenta o cadeado de maneira muito rápida. As câmeras instaladas na empresa informam pelo celular, sempre que há uma movimentação no local. Eu acabei abrindo o aplicativo, né? E daí vi, ele estava na tentativa de arrombamento, né? Mesmo a quilômetros de distância, é possível acompanhar tudo o que acontece dentro da loja a palma da mão. É que a tecnologia evoluiu e os aparelhos também. Esse empresário especializado em vigilância comenta que cada vez mais os aparelhos têm tido um papel fundamental para aumentar a segurança. Hoje, as câmeras não apenas gravam o momento. Hoje o proprietário consegue acompanhar, não só de forma offline, como a gente fala assim, ah, depois que ocorrer o furto eu vou lá e vejo o que está acontecendo. Mas, principalmente, ele consegue também fazer isso de forma ativa, né? Com a tecnologia na palma da mão, através do aplicativo, você consegue ser alertado caso esteja acontecendo alguma coisa fora da normalidade. O próprio dispositivo te informa através do smartphone e você consegue interagir com o ambiente. São tantas opções de câmeras que algumas, inclusive, como essa daqui, estavam em falta. A câmera grava em 360 graus, captura o áudio e identifica a movimentação. Se eu tenho uma câmera no ambiente com custo relativamente baixo, onde eu mesmo posso instalar, eu mesmo consigo monitorar o que está acontecendo, ela acaba se tornando bem atrativa. Então, essa busca por dispositivos pequenos, versáteis e de baixo custo, tem aumentado bastante, principalmente através do e-commerce. Na tentativa de furto, o bandido se assustou. Até fechou a porta antes de dar meia volta e ir embora. A câmera, simples, evitou o prejuízo por aqui. Não é nada muito sofisticado, não. É uma coisa bem simples, né? Aqui, no final das contas, no nosso caso, foi de grande valia, né? Tá aí, gente. Mais situações de arrombamento. É a dor de cabeça constante aí para os nossos amigos empresários. Puxa vida! Mas a gente faz questão de mostrar isso tudo aqui primeiro para alertar sobre o que está acontecendo e para o nosso amigo se precaver de alguma forma, né? Para não ser vítima disso tudo aqui. E depois, para mostrar e cobrar as autoridades, porque algo precisa ser feito. Porque se a gente não mostra, dá aquela impressão assim, ah, tá tudo bem, tá tudo legal. Não tá não. Tá tudo muito ruim aí, pesado para o empresário, para as famílias de Cascavel e da nossa região, com esse aumento todo aí de furtos e ações criminosas. Por isso, a gente faz questão de mostrar para que a comunidade toda saiba o que está acontecendo e para que, de alguma forma, né? Isso sensibilize as autoridades policiais para que continuem desempenhando esse trabalho todo para coibir.